A primeira criança que nasceu na maternidade do Dr. Deldato Cartacho é cajazeirense. A sua mãe, Marilene Andrade, chegou nesse dia 1º de janeiro na maternidade, às 6 horas da manhã. Depois de duas horas de espera, ela deu à luz, através de um parto normal, a uma menina, que irá se chamar Maria Clara. Marilene, quando você soube que estava grávida, a família lhe apoiou? Como foi o seu pré-natal? Como foi essa vivência na sua vida? Foi maravilhosa. Todos me apoiaram, mãe, pai, Marcos, meu irmão e meu esposo também, queria. E quando chegou aqui? Ah, eu chorei, chamei por Deus Nossa Senhora, Maria comigo, Maria de Marcos. E fui lá para a sala e deu certo. Como foi para você a sua filha ter sido a primeira criança nascida em 2018? Maravilhosa. Uma alegria. Uma alegria demais. Amei. Você já sabia que era uma menina? Já. Isso. No pré-natal? Já. Desde a nutração que eu soube que era uma menina. Como ela vai se chamar? Maria Clara. Tem algum significado esse nome? É porque eu acho lindo esse nome, Maria Clara. Sempre eu quis. Quando eu engravidar, se eu fosse uma menina, era Maria Clara. Então, ela chegou aqui no começo, às seis horas da manhã, no dia primeiro, a gente atendeu. Eu vi que estava em trabalho de parto e segui o procedimento, internou ela. Eu não cheguei a fazer o parto dela, mas eu tive o prazer de atender a primeira mamãe do ano. E a bebê, depois que nasceu, veio para a UCI. Por quê? Isso, porque ela era uma bebezinha prematura. Ela não estava no tempo de nascer ainda. Estava com 36 semanas, teve um desconfortozinho respiratório depois do parto. E está na UCI agora, mas espero que ela receba alta brevemente. A mamãe disse que está morrendo de vontade de ter a bebê no colo. Será que vai demorar muito? Não, eu acho que não vai demorar muito, não. Ela já vai pegar a danizinha lá no colo. Nenhum problema por ter nascido antes dos nove meses? É, então, esse probleminha do desconforto respiratório que ela teve foi por conta da prematuridade só. Então, basicamente, é só por conta disso mesmo, da prematuridade. Mas não vai ter maiores problemas, não. Mas não vai ter maiores problemas, não vai ter maiores problemas, não vai ter maiores problemas. Então, basicamente, é só por conta disso. Obrigado.